Até de live é ligado até agora? Chega aqui, gato. Como assim, cara? Nossa, fértil lá. Chega aí, gato. Gato, eu sei que você é um gato muito inteligente que você escuta e você só não fala, entendeu? Oi, Luque, tá há dois meses aqui, mano. Que isso, gato? Que isso, gato? Que isso, gato? Que porra é essa grande gato aí, pô? Não dá pra revistar esse bicho, é muito pequeno, velho. Parece um rato. Qual é o gato que pegou meu fuzil e minha pistola, viado? Peguei de volta o meu bagulho. Gato marrendo da porra, esse gato, viado? E quem fez, gato? Esse gato aqui é... Ai, meu outro gato cinza era muito melhor, viado. Parece um rato pelado esse gato aqui, meu irmão. Olha, essa porra dele... Mano, esse gato tá pegando minha arma e tá... Que isso, gato? Que? Cadê o gato? Que isso, gato? Que ar da porra? Tá a minha? Não tá escutando? Tá escutando? Não tô. Viado, o gato arrancou minha arma, viado. Achando que era dele. Que isso, gato? É, gato é o... Porra, não fala nada. Gato 157. Gato 157. Dá minha arma, gato. É minha essa arma, gato. Tá viajando, é? Pode subir, doutor. Pode subir. Tu me deu a quebrada, gato filha da puta. Gato 157. A minha lá de baixo, tu acha que eu não lembro não, é, porra? Ai, que gato safado, viado. Vamos lá, eu vou matar esse gato, viado. Antes que... Ou some ou eu mato, viado. Oh, oh. Oh, deu fita anfo, né? Eita, morreu. Nossa, pô, não morre não, relaxa. Vai lá em cima, doutor. Vem aqui que a gente quebrou. Vai lá em cima. Cadê o gato? Cadê o gato? Obrigado.